Enei, você não teve viver assim, com tanta timidez, sofrendo tanto por mim. Enei, eu reconheço, que me aborreço, de ver você sofrer assim, se você me quer, meu bem, não precisa se acabar, nem tanto por chorar. Porque eu lhe amo também, porque eu lhe amo também, porque eu lhe amo também. Enei, você não teve viver assim, com tanta timidez, sofrendo tanto por mim. Enei, eu reconheço, que me aborreço, de ver você sofrer assim. Se você me quer, meu bem, não precisa se acabar, nem tanto por chorar. Porque eu lhe amo também, porque eu lhe amo também. Porque eu lhe amo também, porque eu lhe amo também. Porque eu lhe amo também, porque eu lhe amo também. Porque eu lhe amo também, porque eu lhe amo também. Eu lhe amo também, porque eu lhe amo também. Eu lhe amo também, porque eu lhe amo também. Eu lhe amo também, porque eu lhe amo também. Eu lhe amo também, porque eu lhe amo também. Eu lhe amo também, porque eu lhe amo também. Eu lhe amo também, porque eu lhe amo também. Eu lhe amo também, porque eu lhe amo também. Eu lhe amo também, porque eu lhe amo também. Obrigado.